Bom, senhores, aqui o William Religião Gamer pra mostrar pra vocês como eu derroto o Heaven Bic, né? Como eu deixo ele no bico do... do corvo, né? Pera aí que já já eu mostro pro save aqui. Ó, tô aqui no save, perto do final. Deixa eu só afastar a cadeira um pouco aqui. É rapidinho. Rapidinho. Vamos ver quanto tempo eu derroto ele. Pra quem não me conhece, eu sou o William. O canal é o Religião Gamer. Partindo da premissa que vocês já viram tudo aí na internet, eu só vou mostrar como o negócio gosta. Tá, olha isso aí. Ó, normal, normal, tudo normal. Isso aí, primário isso aí, não era pra acontecer. Um, 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 um. E aí a gente dá um contra-ataque Opa Vou destruir a bolinha aqui Outro contra-ataque Vamos lá, dois minutos de vídeo Eita, já foi muito, hein? Vamos eternizar essa batalha Essa linda batalha, né? Que jogo fantástico, tá? Metroid Dread, viu? Fantástico, fantástico Opa Opa Meu Deus! Olha isso! Meu Deus do céu! Aí! E... Canal Religião Gamer! Meu nome é William Gente! E... 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 Errei! 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 Feio! Errei! Feio! Um... Dois, três, quatro! Eu não posso errar nisso aí! Um primário, mano! Nenhum primário não pode ser cometido! Um... Um... Eu... Batalha incrível, me sinto jogando Dragon Ball aqui Aí não dá, né? Terminei, senhores, em seis minutos, né? Me perdoem a demora Me perdoem a demora Eu terminaria em dois minutos a menos Se eu não tivesse intimidado com a gravação aqui É isso aí, senhores, é isso aí O sangue está morrendo, gente O sangue está morrendo Até a energia da nave, ela está sugando Vocês vão conhecer agora Metroid Switch E aí O sangue está morrendo E aí 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 Olha a armadura da mulher, como é que ficou Olha o Raven É o coronavírus aí do mundo É, jovens E assim eu termino o boss final De Metroid Dread Morreu Então é isso aí, jovens Aqui é o William E esse é o canal Religião Gamer Se você gostou do vídeo Se inscreva Dê like Comentem aí E vamos agora Para o nível hard do jogo Fui Um beijo no coração de vocês Olha, vamos testar um pouquinho aqui, né? Eu já terminei esse jogo aqui Umas Cinco vezes já, né? Vamos ver um pouco da armadura Vamos lá O Hiper Beam, né? Perde todos os outros É... Ataques, né? Para ficar com o Hiper Beam Vamos ver o que ela pode fazer aqui Olha, ainda vira Tem a Power Bomb Legal Spin Attack aqui Interessante Ó, tem esse aqui também Ó Legal Olha Isso aqui tá bonito Olha o tamanho disso Ó Que bonito Muito bonito Então é isso aí, senhores Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Fui Tá bonito Obrigado.